Sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de mais nada aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Michael Schumacher saiu do coma e já deixou o hospital onde estava internado na França. Michael Schumacher, além da de corrida alemã, ainda é considerada por muitos como o melhor piloto de Fórmula 1 de todos os tempos. Ficou em coma após um trágico acidente de esqui há quatro anos. Schumacher, que completou 49 no início deste ano. O piloto mais bem-sucedido na história, sofreu uma lesão cerebral traumática nas pistas de esqui nos Alpes franceses em 29 de dezembro de 2013. Depois de cair e bater na cabeça em uma rocha. Apesar de usar um capacete de esqui, Schumacher sofreu ferimentos tão catastróficos que teve que passar por dois procedimentos cirúrgicos depois de ter sido transportado pelo ar para o Hospital Grenoble. Os médicos relataram que ele foi colocado em um coma induzido e sua condição foi considerada estável em março de 2014. Em abril de 2014, Schumacher foi retirado do coma e mudou-se para um hospital em Lausanne, na Suíça, antes de ser levado para casa em setembro de 2014. As atualizações desde então têm sido esporádicas, já que a família e os amigos permanecem com os lábios apertados sobre a condição do campeão sete vezes da F1, para proteger sua privacidade. Acredita-se que o alemão recebeu atendimento online em sua casa no Lago de Genebra, na Suíça, por uma equipe de até 15 médicos e enfermeiras com um custo estimado de quase os 200 mil dólares por semana. Poucas informações estão disponíveis sobre a saúde atual da Lenda de Corrida e uma das novidades mais recentes foi da esposa de Schumacher, Corina Betti, em novembro. Falando na época, ela disse, a decisão de proteger sua privacidade do público foi tomada no interesse de Michael. Nós deixamos bem claro que algo sério aconteceu. O que sabemos é que, após o acidente, Schumacher foi transferido de cuidados intensivos para uma enfermaria de reabilitação em junho de 2014. Mais tarde foi levado para um hospital em Lausanne perto de sua casa na Suíça. Três meses depois, o campeão da F1 foi transportado de volta para sua casa no Lago de Genebra, onde continuou recebendo tratamento e reabilitação por seus sérios ferimentos. Na época, uma declaração sobre sua condição dizia, considerando as graves lesões na cabeça que sofreu, o progresso foi feito nas últimas semanas e meses. Todavia, ainda há um longo e difícil caminho à frente. Em 2015, o gerente de Schumacher disse que sua condição estava melhorando considerando a severidade da lesão que ele teve. Um dos neurologistas da equipe que atendeu o piloto, disse a família e os fãs do piloto, que esperava que o ex-campeão mundial de Fórmula 1 ainda pudesse se recuperar dos sérios ferimentos do que sofreu na cabeça. Citando um estudo recente de pessoas que estiveram em estados vegetativos, O professor Marco Berman, diretor do Centro de Neurologia da Clínica Asclepius em Seizem, na Alemanha, disse que quase metade dos pacientes recuperou a consciência. De acordo com um estudo sueco, entre 30 e 40% dos pacientes recuperaram a consciência dentro de 4 anos, disse Berman. Muitos podem voltar a viver e ver como seus filhos e netos crescem, quais planos eles têm ou o que mais acontece na família ou no círculo de amigos. O Berman enfatizou a importância da família de Schumacher, amor e cuidado que desempenharam um papel importante em sua recuperação. Supõe-se que os pacientes estão cientes de mais do que pensávamos anteriormente era possível. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.